Fala galera, beleza? Aqui é o Beto Lins, estou aqui para agradecer ao Wesley e ao Rodrigo Prado por me convidarem para participar do projeto The Challenge. Quero falar desse projeto um pouco aqui para vocês. Eu fui convidado para fazer a gravação da Guitarra 1 e a mixagem e masterização desse projeto. É um projeto muito inovador aqui no Brasil e fiquei mesmo lisonjeado com o convite. Em breve nós vamos lançar e quero pedir para que vocês curtam a página do projeto The Challenge. Nos acompanhem pelo Instagram e pelo Facebook. Vou mostrar para vocês um pouquinho de como está ficando. Em breve nós vamos lançar, ok? Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri